Oi, pessoal! Nesta sexta-feira, a Fundação de Vigilância em Saúde confirmou mais 1.211 diagnósticos positivos para a Covid-19. Eu não sei se você aí do outro lado já reparou, mas este é o quarto dia seguido da semana em que o número diário é superior a mil casos. E assim como os números se repetem dia a dia e da forma mais preocupante, o nosso apelo se mantém. Aquele do isolamento, do fique em casa, para que possamos noticiar o quanto antes números menores. O Estado chegou à marca de 18.392 registros da doença. 6.282 pessoas estão em isolamento domiciliar. Na rede pública, 281 pacientes estão internados em leitos clínicos e mais 116 em UTIs, com suspeita do novo coronavírus. Outros 502 casos confirmados estão internados entre leitos clínicos e UTIs. A FVS contabilizou mais 96 óbitos pela doença, totalizando 1.331 registros. E o número de pessoas fora do período de transmissão segue em crescimento. De quinta para sexta-feira, 745 pessoas se recuperaram da covid-19. Ao todo, 10.242 pacientes deixaram de transmitir o novo coronavírus. Manaus tem 9.713 casos. A doença está presente em 58 cidades do interior, onde já foram confirmadas 8.679 pessoas infectadas. Os municípios com mais registros são Manacapuru, Tefé e Parintins. Coari registrou um salto de 439 para 502 casos. O LACEN está analisando 866 exames. Mais informações a qualquer momento em nossas redes sociais e aqui na programação da TV Encontro das Águas. E lembre-se, pessoal, fique em casa. Até mais.